Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda, aqui do canal Crochê Marilda, iniciando aqui mais um vídeo, mostrando pra vocês essa linda produção que eu fiz com as sobrinhas. Então, nesse vídeo vai ser produção com sobrinhas e no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, também vai ser. Já peço pra vocês deixarem um like. No final do vídeo, quem gostou, deixe um comentário, pessoal, porque é através dos comentários que eu sei que vocês gostaram do vídeo, que eu sei se vocês gostam de crochê, que eu sei se vocês gostaram das minhas combinações e que também me ajuda a dar engajamento aqui no meu canal. Então, não esqueçam, se estiverem com pressa e não puderem digitar, apenas deixem um emojizinho, um coraçãozinho, uma florzinha, tá? Que eu vou saber que vocês estão de acordo, estão gostando aqui do conteúdo do meu canal, tá? Então, quem visualizar, deixe um comentário. Vou ficar muito feliz com isso, com o like de vocês também. Então, desde já, muito obrigada! Vou mostrar as medidas e depois o peso pra vocês. Esse modelo aqui é o modelo Mari, tem na plataforma aí, e a autora dele é a Josi de Paula, que gravou essa aula. Depois já tem outras versões, né? Tem bastante gente que também já regravou, mas eu faço pelo modelinho inicial, que é o da Josi de Paula. Até o squarezinho eu fiz o modelinho tradicional que ela tem na videoaula. A única diferença é que ela não faz assim com três pontos altos aqui. E eu fiz apenas com dois e intercalei assim, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E vim na próxima carreirinha e fiz ao contrário, ó. Coloquei dois pontos altos nesses vãozinhos, tá? E ela faz assim, na sequência, com três pontos altos, um acima do outro, né? Ela não faz nos vãozinhos assim que nem eu fiz. Então, essa é a única diferença. Usei pérolazinha número seis, o que dá todo um destaque, né? Na peça fica muito bonita. E os mescladinhos também, né? Dão um char. De um picôzinho, então, lá do início até aqui, o outro, ficou com 56 centímetros no comprimento. Por 47 na largura. Já medi a largura também de um picô ao outro. Pessoal, esse tamanho fica muito bom, tá? Pra tampa de vaso. Pra quem tem aquele modelinho de tampa de vaso redonda com a caixa acoplada ou sem a caixa acoplada. Pra quem já não tem a caixa acoplada, que o encanamento é direto na parede, pode ser um pouquinho maior, porque aí ele dá aquele caimento, né? Pra baixo. Mas pouca coisa. Uns dois centímetros só a mais. Então, se fizer uma carreirinha só a mais nesse modelo aqui, já fica perfeito pra tampa do vaso, tá? Mas pra quem tem caixa acoplada ou aquela caixa que ela é bem acima, né? Do vaso. Eu não sei como é que se chama aquela caixa, mas ela tem o cano e ela é bem acima, né? Então, pode ser esse tamanho aqui. Fica perfeito. Eu fiz aqui, ó, com uma, duas, três carreirinhas no cinza, uma, duas no rosa bebê, duas no rosa médio, uma no pink e mais duas no médio, uma no cinza e mais três aqui, ó, no rosa bebê. Ficou lindo, lindo, lindo. Atrás a redinha, né? Eu faço esse modelinho tradicional aqui, que eu começo com nove correntinhas, pulo nove pontos altos, depois eu passo pra oito. Depois, pra seis, sete correntinhas, seis, cinco, quatro, três, dois, um e nenhuma correntinha. E aqui eu faço com quarenta correntinhas pra poder dar o lacinho, que fica muito bonito. Eu prefiro assim, pessoal, fazer esse modelo fechadinho, tá? Pego mais ou menos na metade aqui da tampinha do vaso. Prefiro fazer assim, porque eu acho que dá um caimento melhor, na hora de amarrar ele vai ficar mais firme. Ficou um fiozinho pra trás aqui, eu ainda tenho que arrematar. Mas esse eu acho que é o único fiozinho que ficou, tá? Porque o mar já tá tudo arrematadinho. Já tá embaladinho, vou começar a fazer minha divulgação. E na próxima semana eu já tenho feira, né? Se Deus quiser. Então, se eu não vender até lá, ele vai pra feira junto comigo. Porque rosa sempre tem uma boa saída. Se vocês deram uma olhada no meu conteúdo aí atrás, nos meus vídeos, vão ver que eu faço bastante peça em rosa. E está sempre saindo, no entanto, que agora não tinha nenhuma de rosa na pronta entrega. Então, corri pra fazer, porque eu vou retornar com as feiras, né? As feiras é mais ou menos uma por mês. Às vezes tem meses que eu não vou. Mas, enquanto isso, vou fazer minha pronta entrega, porque também vai entrando as encomendas. Vamos, então, para a próxima peça. A próxima peça, então, é o pé da pia. E assim ela ficou com 54 centímetros. Medindo assim, ó. Lá de cima até que o picôzinho aqui embaixo. Vamos ver agora assim de lado. Com quantos centímetros ela ficou? 51 centímetros. Então, 54 por 51. Já vou anotar aqui. Olhem que delicadeza que ela ficou, né? Usei a mesma quantidade das carreirinhas, né? De cada barbante. E aqui eu faço esse detalhezinho aqui em ponto baixo, ó. Que fica muito bonitinho. Que dá todo um destaque na peça. Eu faço com ponto baixo ao redor. Olha que lindo que fica, né? Fica um amor. Esse aqui, então, que é o tapetinho maior para frente da pia. Ou para frente do box ficou com 66 centímetros no comprimento. É um ótimo comprimento. Por 49 aqui na largura. Então, eu gostei muito dessas medidas. Também fiz com 10 carreirinhas, né? 3 no cinza, 2 no rosa bebê, 2 no rosa médio, 1 no pink, 2 no rosa médio e 1 no cinza. Que é a carreirinha de pontos altos fechados. Vou estar oferecendo, então, esse joguinho de banheiro aqui a 135 reais. Esse é meu preço para o joguinho de banheiro com o square. Se comprar mais de um, eu dou até um desconto. Mas, por enquanto, esse é o meu preço, tá? E assim, ó. Gostei muito, muito, muito dessa combinação, né? Que nem eu disse para vocês. O rosa com o cinza eu nunca tinha feito. Eu já fiz o rosa com outras cores. O rosa nos tons dele de degradê. Se olharem aí no meu canal, outras produções com rosa, tem muita coisa. Tem jogo de cozinha, joguinho de banheiro. Eu tenho tapetinho, tem bastante coisa, tá? Vou mostrar agora para vocês as sobrinhas. Porque foi bem com sobrinhas mesmo. Estava, assim, com o coração na mão. Para poder saber se ia conseguir. E, graças a Deus, consegui. Antes, vou estar pesando. Então, senão, vou esquecer. Já esqueci. Poderia ter pesado na hora que eu mentir. Esqueci. Vou pegar minha balancinha aqui. Liguei já aqui minha balancinha. Vou dobrar esse tapetinho aqui. Que é o com três squares, né? Vamos ver o peso dele. E ele simplesmente lindo, magnífico. Eu me apaixonei por todas as minhas peças. Porque eu faço elas com muito amor e carinho. Com gratidão a Deus. Deu 275 gramas. Ó. Bem econômica, né? 200 e... Ó, deu 77 agora. Mexi na balança. Mas é isso aí. 277 gramas, então. Já vou anotar aqui também. A próxima pecinha aqui é o do encaixe do vaso, tá? Esse aqui que tem a parte vazada. Eu vendo mais esse modelo, tá? Pessoal, se eu fizer o outro modelo sem a parte do encaixe, ele fica um tempinho encalhado. Quase não sai, não. Deu 203 gramas. Me dizem... Me digam como é para vocês aí. 202 gramas, ó. O pé do vaso. 203 gramas. Me digam como é que é aí pra vocês. Já anotei aqui no meu caderninho. Se aí pra vocês, vocês vendem mais esse assim, do encaixe do vaso. Ou vendem mais aquele modelinho de tapete com dois squares. Um modelinho fechado. Aqui pra mim sai mais, é assim. E esse aqui, então, é a tampinha do vaso. Olha só que lindo. Eu até apareci conversando com vocês um dia, mostrando o início que eu tava fazendo, né? Que eu falei pra vocês sobre as chuvas aqui no sul. Então, eu tava fazendo, era esse joguinho de banheiro aqui. E eu ainda estava na cor cinza. Não tinha passado os rosas ainda. Se vocês voltarem os vídeos pra trás, vão ver que eu estava fazendo ele. Já acabei faz um tempinho, mas ainda não tinha gravado e não tinha divulgado. Olha só, 257 gramas a tampinha do vaso. E vamos ver agora o peso total. 257 do vaso. Tô anotando aqui. Já aproveitando, né? Aqui com vocês e vou anotando. Então, agora as três pecinhas, veremos quanto que pesou. Ficou lindo, lindo, né? Perfeito. Olha só. 742 gramas. É isso aí, ó. 742. Deixa eu ver. A gente mexe aqui na balança. Será que tá bom aqui a claridade? Deu pra ver? 740 até que deu. Então, assim, ó. Bem econômico, né, pessoal? Bem bonito. Bem estiloso. Ó, soltei aqui. Bem bonito. Bem estiloso. Vou tá mostrando aqui as sobrinhas. O que me sobrou. Vamos ver o que vai me render, então, essas sobrinhas aqui. Olha só. Do rosa médio, ó. Me sobrou isso aqui. Ó, essa bolinha é do mesmo rosa. Só que eu tava fazendo outra peça. Tive que cortar, né? E aí ficou essa bolinha separada. Então, o rosa médio me sobrou isso daqui. Sobrou 98 gramas. Do rosa bebê, eu acho que foi o que sobrou mais um pouquinho. Sobrou 118. Já daria mais de 200 gramas só aqui. E nesse aqui? No cinza sobrou só uma bolinha. 59 gramas. E no rosa pink. E no rosa pink. 80 e duas. Então, não daria um outro joguinho de banheiro. Mas um parzinho de tapete, eu acho que sim, né? Se desse pra pesar todos juntos, eu pesaria. Pra gente poder ver quanto que dá. Porque eu acho que um parzinho daria sim pra tá fazendo. Vamos ver se cabe todas aqui. Se eu consigo fazer essa proeza. Veremos. Olha aqui. Tudo amontoadinho assim deu. Olha só. 356 gramas. Não, pessoal. Mas eu acho que parzinho não. Eu teria que colocar mais alguma outra cor junto, né? Mas vamos ver. De repente, eu vou colocar mais uma cor junto. E a gente faz um parzinho daqui. Tá? Me aguarda, então, no próximo vídeo. Que vai ser uma outra combinação. Não vai ser esse rosa ainda. Mas em seguida, eu venho com produção rosa novamente. Quem gosta, então, de rosa. Deixem um emojizinho rosa pra mim, tá? Beijão. Tchau. Até o próximo vídeo.